Temos uma entidade reguladora, vai haver apoio... E nesta matéria de recursos de Estado... Os administradores têm que ser, na verdade, isentos... A Carolina Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte... Por isso que é importante que autoridades como Sebastião... Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os Cabo Verdeanos querem escutar no ponto do reboçado. Política, Economia, Sociedade, Educação, Cultura, Desporto e muito mais. Porque a Nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio ouvintes. Nós somos a Rádio Alfa. Hoje vamos debater a abrangência e a implicação social e política também da alteração ao regime jurídico relativo às armas e às munições aprovado pela Lei nº 31, barra 8, 2013, de 27 de maio. Digamos que há agora uma nova lei. Importa dizer que as alterações introduzidas em relação à medida das penas e à tipificação mais abrangente de condutas danosas de bens jurídicos protegidos no diploma justificam-se pela recorrência de situações de violência urbana, associada à detenção e uso ilegal de armas de fogo e de munições ou de armas brancas para a prática de outras infrações, com custos sociais, econômicos, da violência daí advenientes e com a necessidade, naturalmente, de se pôr cobro a estas situações. A punição agora é automática e com moldura penal diferente para quem, por exemplo, torcer consigo detiver, transportar, guardar, reparar, montar, etc. Armas biológicas, armas químicas, pistolas, revólveres de calibre superior a 9 milímetros ou 38. Esta nova lei de posse de armas entrou em vigor no mês passado. Trata-se de arranjos legais que abrem caminho a uma nova moldura penal mais rígida com reforço da regulação, do controle e da punição. Por exemplo, para a posse de armas de fábrica artesanal, vulgo bocabedio, a pena passa a variar de 6 aos 10 anos de prisão, sem possibilidade de pena suspensa. Esta é uma nova realidade, mas há muitas outras. Importa dizer também que a nova lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia Nacional com anuência do Presidente da República que a promulgou, embora com uma relativa desconfiança, tanto mais que a submeteu a uma fiscalização sucessiva. O Governo, na pessoa do Ministro da Administração Interna, tem no novo dispositivo um passo importante para que haja mais regulação, mais controle e, sobretudo, a prevenção geral pela via da dissuasão. Ainda neste debate vamos ouvir Paulo Rocha. Convidamos para este debate Silvestre Alvarenga, jurista, já um convidado habitual nos nossos debates. Cumprimento o doutor Silvestre Alvarenga, muito bom dia. Bom dia. E agradeço por ter aceito o nosso convite. José Rebelo, que é consultor, formador de segurança, cumprimento também, muito bom dia. Também já é habituado nesses nossos debates. Obrigado pelo convite. Agradecemos também por ter aceito o convite. Red Wilson, sociólogo, professor universitário, um pesquisador, um investigador. Ele vai também ajudar-nos aqui neste debate com a sua visão, não só académica, mas também que resulta de um amplo trabalho de campo, de terreno. Red Wilson, cumprimento, muito bom dia. Bom dia, obrigado. E agradeço imenso a sua presença e gostaria de tê-lo aqui mais vezes. António Évora. António Évora, que é também o nosso convidado. António Emanuel Évora, ele que viveu longos anos nos Estados Unidos da América. Ele está aqui hoje, mas antes de lá ir já tinha aqui estado, como disse, gestor, economista, gestor, portanto, de projetos no setor das pescas, um adido comercial aqui em Cabo Verde, mas nos últimos anos tem tido uma presença não só na Suíça, como também nos Estados Unidos, no seio das Nações Unidas, na coordenação substantiva ao serviço das armas convencionais, com a responsabilidade de rever e editar os aspectos políticos e técnicos dos trabalhos produzidos pelo serviço, incluindo a contribuição no anuário de desenvolvimento da ONU. Interessante dizer também que ele foi secretário do grupo de peritos governamentais para o registro das transferências de armas convencionais da ONU e, portanto, ele chefiou a equipa responsável pelo funcionamento desses registros e liderou também o processo de estabelecimento de um fundo para assistir os Estados da ONU, de que nós fazemos parte, naturalmente, nos seus esforços de combate ao tráfico de armas. António Évora, ele é mais conhecido por António Évora. António Évora, muito bom dia. Bom dia. Agradeço imenso a sua presença e gostaria, naturalmente, também de ter-te aqui mais vezes. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, meus ouvintes. O debate é aberto, é público. Caros ouvintes, sintonizem-nos lá onde estiver. Em FM 89.9, na Praia 99.6, em Santiago do Norte. 96.7, em São Vicente, São Dantão e Saniglão, nas redes sociais, através do Facebook, Rádio Alfa-CV, poderá também participar, através dos seguintes contatos, 970-95-95, 970-95-95, 930-30-05, 930-30-05. Vamos começar, imediatamente, passando antes um extrato das explicações do Ministro da Administração Interna. Paulo Rocha fez um discurso aos jornalistas, são 5 minutos apenas, peço a vossa atenção. O que se pretende é chamar a atenção para as pessoas que tenham armas não regularizadas, não legalizadas, no sentido de perceberem que há uma nova realidade em termos de legislação e que têm a oportunidade de entregarem essas armas, voluntariamente e sem consequências penais, durante o período de vigência dessa campanha. Durante esse período, também será dada a oportunidade às pessoas possuidoras de armas não licenciadas ou não autorizadas, a possibilidade de poderem solicitar o seu exame e manifesto, manifesto é a classificação, para efeitos de atribuição de licença. Igualmente para as pessoas que já tenham tido licença ou autorização e que as tenham deixado caducar e que pretendam agora a sua regularização durante o período da campanha. Portanto, será possível fazerem entregues e solicitarem essa regularização. Nós temos, ao longo dos tempos, apreendido armas e munições no país de calibre igual ou superior a 9 milímetros. De modo que, de acordo com estes conceitos, sim, há armas, mas há, sobretudo, munições, e particularmente munições que se tentam fazer entrar no país, munições classificadas de guerra. Com a alteração ao novo regime jurídico, as armas de fabrica artesanal e as suas munições passam também a ter essa classificação. São armas proibidas, portanto designadas de arma de guerra. E o reforço legal que se faz agora vem no sentido de se poder dar um combate diferente, mais forte, mais robusto, às armas proibidas, portanto armas de guerra. Não é normal que alguém esteja encapuçado na via pública. O fato de alguém andar encapuçado já chama a atenção e obrigatoriamente que a polícia tem de dar uma atenção particular e identificar, saber o que se passa, porque ninguém está autorizado a andar na via pública encapuçado. Agora, a questão das máscaras, dos capus, dos gorros, ganha importância nesta lei, por conta de uma agravação que se introduziu. Porque muito comumente, através do circuito interno de videovigilância pública, a polícia vê indivíduos encapuçados em atitude suspeita, que denota preparação para cometimento algum crime, e que a polícia chega e detém esses indivíduos muitas vezes na posse de uma arma. São indivíduos que, embora estivessem a se preparar para cometer um roubo, ainda não o cometeram. Portanto, é uma situação em que ainda não há vítima, propriamente. O fato de estarem na posse de uma arma e de estarem na posse de um gorro, de um capuz e de uma máscara, traduzirá numa circunstância agravante nesta nova lei. O objetivo maior é que se possa dar cumprimento cabal à legislação. Por um lado, a nova lei agrava nas penas. A nova lei também agrava nas multas. Por exemplo, aquelas pessoas que tinham licença, que deixaram caducar, que não foram renovar as licenças, vão passar a ser consideradas pessoas na posse ilegal de arma de fogo, se estiverem na posse dessas armas depois de 180 dias da data da validade da licença. Para além disso, as pessoas passarão a ser coimadas de 25 mil a 250 mil escudos. De modo que este prazo de entrega voluntária de armas é também uma possibilidade para que as pessoas possam regularizar a sua situação. A lei dá oportunidade para as pessoas entregarem. A lei dá oportunidade para que as pessoas possam regularizar situações que estejam eventualmente a crescer de licença, de modo que depois se possa aplicar na sua plenitude à nova lei. Entretanto, contamos que as pessoas que tenham armas em casa, que decidam fazer a sua entrega ao Estado pelo risco inerente de ter uma arma ilegal em casa. Num ato de renovação das licenças, far-se-á o oferimento para ver se as pessoas têm condições de utilizar essas armas. É o momento dos cursos, das ações de reciclagem e que permita com que as pessoas estejam na plenitude das suas capacidades para poder utilizar a arma. O que acontece é que muita gente deixa de renovar, porque dá trabalho. E a nova lei agora vem dizer claramente quais são as consequências. multa num primeiro momento e possibilidade de detenção por posse ilegal de arma de fogo. Veja que a quantidade de munições e de armas que têm vindo a ser apreendidas nas fronteiras, particularmente nos portos, é grande. A polícia tem divulgado as sucessivas apreensões. Este ano, até o princípio de junho, íamos com quase 2 mil munições apreendidas nos portos nacionais, particularmente do fogo e da praia. Portanto, o governo irá continuar a reforçar os equipamentos, particularmente dos scanners, os aparelhos de raio-x, que são aparelhos de alta definição. A ilusão pensar que tinta ou qualquer outro tipo de material obstaculiza o visionamento das munições ou das armas, isso não acontece. E é por isso que, com esses aparelhos, a polícia vai conseguindo apreender cada dia mais armas. Obviamente que a técnica de simulação, cada um adota a técnica que entende ser a melhor, mas o que a polícia tem garantido é que essas inúmeras, entre aspas, técnicas não surtem efeito. Por mais que se procure simular, os efetivos têm conseguido dar conta, seja nos portos, seja nos aeroportos. Foi, portanto, a justificativa que o ministro Paulo Rocha apresentou para o endereçamento da lei que pretende dissuadir a circulação ilegal de armas. Começo por si, do Neca Zévora. Do Neca Zévora, gostaria de perguntar, enfim, no quadro daquilo que foi a tua responsabilidade ao longo de muitos anos, sobretudo no apoio aos países no combate ao tráfico de armas, Cabo Verde não produz esse tipo de armas, produz as artesanais que nós conhecemos, chamada Boca Velho, mas a lei não incide apenas sobre essas armas. Eu gostaria de saber como é que essas armas, enfim, acabam por escapar ao controle institucional, quando, na verdade, o seu destino não é este, o destino não é um país como Cabo Verde, como é que eles acabam por escapar e chegar a países como Cabo Verde e assumir esse descontrole que leva os governantes a endurecer a lei como forma de suorir a sua utilização descontrolada? Muito obrigado, Zé Mário. Antes de mais, também queria dar um bom dia aos ouvintes e agradecer mais uma vez pelo convite. Também queria dizer que na apresentação há um aspecto importante do meu envolvimento com essa questão, que foi o facto de eu ter sido o primeiro team leader das Nações Unidas para as questões ligadas ao tráfico, ao comércio ilícito de armas ligeiras de pequeno calibre. Isso foi depois da adoção do Programa de Ação das Nações Unidas para a Prevenção e Combate do Comércio Ilícito de Armas, das ALPCs, armas ligeiras e de pequeno calibre, em todos os seus aspectos. E quando se diz em todos os seus aspectos, é que a questão do comércio ilícito, o tráfico de armas tem várias dimensões e todas essas dimensões são contempladas em vários instrumentos internacionais, das Nações Unidas em particular, mas também regionais, sub-regionais, da CDL, por exemplo. E, portanto, há vários aspectos que têm que ser levados em consideração de uma forma integrada em qualquer esforço sério de prevenção e combate ao tráfico. Quanto às fontes das armas ilícitas, são várias as fontes. Uma fonte que afeta, particularmente, a África Ocidental, são as armas que, num contexto de conflito, apareceram num determinado país e, durante ou depois do conflito, saem deste país para países vizinhos. No caso da Líbia... A África Ocidental, portanto, o espaço geográfico onde Cabo Verde está inserido. No caso do conflito da Líbia, no Mali, esses conflitos causaram uma grande fuga de armas para os países mais do sul, os países sub-saereanos. Portanto, é uma fonte de proliferação ilícita de armas. Há também, como no caso da Guiné-Bissau, onde houve uma guerra colonial e havia um excedente, um estoque não bem controlado de armas, alguns ficaram nas mãos dos competentes, que também essas armas, às vezes, também seguem, entram no mercado, digamos, ilícito de armas. Há também armas que vêm de países com controles, com legislações pouco adequadas para a posse das armas por parte dos civis, isso incluindo, por exemplo, alguns Estados dos Estados Unidos da América têm controles não rigorosos, digamos, quanto à posse de armas por parte dos civis. E, por causa disso, também há uma certa fuga de armas que vão para o México, por exemplo, mas também pode ser um cabo-verdeano que viva num desses países, não necessariamente nos Estados Unidos, pode ser um outro país também que tem esse tipo de produção, etc., de controles pouco rigorosos, que adquirem essas armas e enviam para cá o verde, por exemplo. Há também a fuga de armas dos paióis, dos armazéns de armas, e esse tipo de coisa acontece por causa da corrupção, que em grande parte do país é um grande problema, por causa de roubos, devido à falta de controles adequados da gestão dos toques, não é? Isso, portanto, com respeito às armas, propriamente, como às munições, que é um grande problema. A proliferação ilícita de munições é um grande problema, porque armas sem munições não funcionam. Há também paióis que caem nas mãos de warlords, de grupos em conflito, não sei o quê, e que depois essas armas, munições, acabam por entrar no mercado e visto. Portanto, há várias fontes. Mas, acho que vou ficar por aqui, sentado, caído. Mas ainda assim, eu gostaria de colocar-te uma questão adicional. Há um programa em que você participa, que tem a ver com o estabelecimento de um fundo para assistir os estados da ONU, como a Cabo Verde faz parte da ONU, no seu esforço de combate ao tráfico de armas. Mas, a tua experiência indica-te de que forma e que a Cabo Verde tem de beneficiar desse tipo de apoio. Não sei se é uma informação que podes revelar ou se foge por enquanto... Não posso entrar nessa questão. Pensava que essa questão seria mais... Queríamos tratar dessa questão mais à frente. Há toda uma arquitetura internacional, international framework, para assistir os estados. É importante que se note isso. Assistir os estados na prevenção e combate ao comércio ilícito de armas. Porque as Nações Unidas em si, as Nações Unidas são... É uma organização que pertence aos estados-membros. Não é uma organização supranacional. Não tem nenhuma capacidade de entrar num país. Vocês têm que fazer isto, aquilo, não sei o que mais. Ou não têm uma atividade policial fora do contexto da manutenção da paz. Portanto, a arquitetura que existe, ou esse quadro internacional, digamos, é para assistir, ajudar os estados a combater esses problemas. E temos que começar pelo programa de ação das Nações Unidas, para a prevenção e combate ao comércio ilícito das armas ligeiras, ligeiras, de pequeno calibre, em todos os seus aspectos, já que me referi há pouco. Foi adotado em 2001. E que dá diretivas gerais sobre as políticas, as ações, as medidas que os estados devem tomar, colocar, colocar, me meter em place, não é? Para combater esse problema de armas, de armas ilícitas, ilegais. Há o FI Arms Protocol, um protocolo sobre armas de fogo, que foi até adotado antes do programa de ação, que é um documento juridicamente vinculante, e de Cabo Verde é estado parte. Esse protocolo também visa prevenir e combater o tráfico, o fabrico e o tráfico de armas, armas ALPCs, armas ligeiras e pequeno calibre, isso é que tem relevância na questão, mas num contexto já de crime organizado transnacional, mas, portanto, tem áreas de coincidência com o programa de ação a que me referi. O programa de ação já não é um documento juridicamente vinculante, é politicamente vinculante, foi adotado pela Assembleia das Nações Unidas por consenso, unanimidade, Cabo Verde, portanto, sendo o estado-membro das Nações Unidas, tem a obrigação, como qualquer outro estado-membro, de implementar esse programa de ação. Há também um outro instrumento, que é o... em inglês o nome é muito ouvido, não é? Mas sintetizamos esse nome com ITI, International Tracing Instrument, que é um instrumento internacional de rastreio de armas ilícitas. Portanto, isso vai suplementar o programa de ação e vai a uns protocolos, porque dá diretivas para os estados, indica medidas políticas que os estados devem adotar na questão de marcação de armas, manutenção de registros e, acima de tudo, cooperação entre as autoridades policiais para o rastreio de armas ilícitas. Esse documento foi adotado em 2005, estive intimamente envolvido nas negociações que levaram à adoção desse instrumento. E, finalmente, há o Tratado sobre o Comércio de Armas, também um outro instrumento juridicamente vinculante, de Cabo Verde a Estado-Parte, em que estive, desde o início, desde as comissões preparatórias envolvidas a liderar a equipa das Nações Unidas, aliás, que assistiu às negociações, até às conferências que adotaram o Tratado. Cabo Verde, como é que tem beneficiado disso tudo? Eu acho que Cabo Verde tem beneficiado muito pouco, tem beneficiado muito, muito pouco, infelizmente, desses instrumentos e dos recursos que existem para ajudar a combater esse problema. Inclusive, quando eu estava, quando eu trabalhava sobre as questões nas Nações Unidas, falei algumas vezes com autoridades cabarianas, diplomatas, etc. Mas, pronto, não houve muito interesse para... Pareceu-me, não é? Não havia muito interesse. Eu cheguei à conclusão de que Cabo Verde não... Isso não era prioridade para Cabo Verde e há muitos países do mundo onde essa questão é muito importante. Quase todos esses instrumentos contém provisões para cooperação entre os Estados e assistência. Portanto, os Estados que estejam em posição de assistir, que devem assistir os que tenham menos recursos. e é nesse sentido que foi criado esse fundo dentro do fundo para a construção da paz. Mas também há outros fundos, há outros meios das Nações Unidas de assistir os países que necessitam nessa assistência. Só queria dizer também que Cabo Verde, sendo Estado parte, o programa de ação das Nações Unidas tem... Não quero dizer exige, mas prevê que os Estados devem apresentar relatórios bienais. Mesmo também com o instrumento de rastreio e o tratado sobre o comércio de armas já tem, é uma exigência, que os Estados apresentam relatórios anuais. Havia um relatório inicial que dava mais ou menos um quadro, uma ideia da situação do país num determinado momento e depois relatórios anuais sobre as importações, exportações de armas, as transferências de armas. no contexto do programa de ação adotada em 2001. Cabo Verde só apresentou o relatório em 2018. As Maurícias, por exemplo, apresentaram o relatório em 2015, 2018, 2020, etc. Só para dar um exemplo. no contexto do tratado sobre o comércio de armas. Cabo Verde é estado parte desde 2016, se não estou em eiro, setembro de 2016, e ainda não apresentou nenhum relatório. O relatório inicial deve ter sido apresentado em 2018 e os relatórios anuais não são apresentados, pelo menos pela informação que eu tenho do secretariado do tratado sobre o comércio de armas. isso já mostra porquê Cabo Verde não tem beneficiado porque quando, é importante que se note isso, que quando Cabo Verde, se alguma vez o governo chegar, tanto por vias multilaterais ou bilaterais, chegar junto de um país ou de uma organização, e disseram, nós precisamos de ajuda, não está, para combater esse fenómeno, que tem muitas consequências negativas, eu vos asseguro que a primeira coisa que o desk officer, digamos, para as questões das armas vai fazer, é ver se Cabo Verde apresenta relatórios. Não apresenta relatórios. Qual é o nível de participação de Cabo Verde nas reuniões, por exemplo, nas reuniões bienais no contexto do programa de ação? Assim fica difícil darmos combate internamente aquilo que são as nossas populações. podem dar alguma ajuda, mas podiam dar muito mais se, porque é assim que esses estados funcionam, se vissem, ah, tem aqui uma boa participação do Cabo Verde, etc, etc, não é? E através desses relatórios também é que se apresenta quais são as necessidades, quais são as necessidades para isso. Para os nossos casos concretos. Fico por aqui. Alvarenga, estamos praticamente a fazer as coisas aqui num círculo fechado por aquilo que disse o Toné Cazé, Evo. Olha, aproveito para cumprimentar a todos aqui e agradecer também pelo convite. Bom, isso parece que Cabo Verde vive numa espécie de teatralização permanente em relação às suas ações. Isso parece que não é uma coisa séria. Quando se pensa nessa história de agravação de pena que o ministro vêem como se fosse e mais, vão na televisão apresentando publicidade, quer dizer, numa medida como se isso fosse resolver a questão. Ora, eu acho que tem, quais são os dados? Podem ter divergência, como já vastas vezes já mencionamos aqui. Divergências, por exemplo, em relação a dados da polícia, dados do Ministério Público e até a percepção das pessoas. Podem ter isso. Mas o facto é que existe uma sensação, uma ideia de que há crime, que o país, isso acontece. Agora, quando se pensa na solução... Mas pelos números não é sensação. Não, não. É admitindo que seja ainda a sensação. Vamos adimitir essa hipótese. Claro que não é a sensação, exatamente, mas vamos adimitir que seja só a sensação. Mas existe, portanto, existe dado, existe estudos, existem especialistas aqui, estão especialistas na área que fazem estudos sobre essas questões. Eu acho que se um político ou um governo quer resolver um problema, dos estudos ou desses especialistas para dizer, olha, a situação é essa, o que eu faço com esses dados para melhorar a situação? Quer dizer, eu não posso de repente tirar da cartola uma solução mágica para resolver, como o colega está dizendo, nessa história do relatório, eu aprendo do relatório e acho que as coisas vão resolver. Não vão resolver. Quer dizer, tem um caminho, pelo menos, até onde se saiba para ter algum resultado. e quando se adota essa porção mágica para resolver o problema da violência? Primeiro, você tem a criminalidade. A criminalidade só dos dados do último ano, tanto do 2021 e 2022, aumento de uma forma geral, mas aumento em diferentes categorias de crime. Quer dizer, não é só crime de homicídio. Agora, você apresenta uma solução para um tipo de crime e em relação a outros crimes que não necessariamente utilizam esses meios, portanto, de armas para cometimento de crime. Por exemplo, crime de violência sexual. Aumento. Tem referência que teve um aumento. Crimes contra patrimônio. Claro que no conjunto de crimes contra patrimônio pode ter roubo, mas a maior parte é de furto, que não precisa de violência. qual é a solução para esse tipo de crime. E mesmo em relação aos crimes de homicídio, como justificar ou como explicar. Portanto, teria que ter uma capacidade. Eu acho que o ministro, a primeira coisa que ele teria que demonstrar é dizer, olha, eu, na medida que eu agravo pena, por cada ano de pena que eu agravei, vou diminuir tantos em termos de percentual de número de crime de homicídio. Eu, tecnicamente, eu acho que ele deveria fazer isso. Apresentar para justificar a medida. Porque apresentar a medida só por medida, até porque do conjunto de homicídios, eu não sei quantos que foram cometidos com o bocabejo. Do homicídio, quer dizer, não sei, pode ter um ou outro crime. Não é uma tipificação. Até porque o bocabejo, aquilo que eu vi, é uma arma tão tosca que não sei se tem essa capacidade tanto de matar. Mata, sim, mas no conjunto desses casos, de 400 casos, claro, homicídio tentado, consumado, agravado, etc., a participação de bocabejo e agravação. E outra coisa, é, bom, na medida que eu agravo essa pena pela utilização de bocabejo, eu vou diminuir, eu teria que ter a capacidade de demonstrar isso. isso, todos os estudos na área de criminologia mostram que agravação de pena não resolve o crime, não tem influência. Não é isso. Quer dizer, você tem que ter capacidade de mostrar para quem comete crime que tem certeza de punição. Nós, o que assistimos é que, feliz ou infelizmente, temos um judiciário que, quer dizer, um dos problemas e amorosidade e crimes prescrevem. Portanto, se você não vai resolver o problema dizendo, olha, agora, um crime, ao invés de ser punido, por exemplo, com um ano, agora vai ter dez anos. Antes de entrar nessa questão mais do Ministério Público, deixe-me antes ouvir o José Rebelo. José Rebelo, de qualquer forma, enfim, o dispositivo foi alterado e fala em recorrência de situações de violência urbana, associado à detenção e uso ilegal de armas de fogo e de munições também, armas brancas para a prática de outras infrações. Qual é a perceção que tem? A situação é assim tão grave? Batemos fundo. Muito bom dia. Eu quero saudar a todos aqui nos estúdios, saudar os ouvintes também lá em casa e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de poder estar cá convosco e falar sobre um tema que para mim é um tema cara e que requer se calhar mais debate por mais que muitas vezes se possa reclamar que tornámonos um pouco repetitivo mas acho que o objetivo é isso mesmo, tornarmos repetitivo até que quem tem a responsabilidade de ouvir comece portanto a entender as coisas e a julgar exatamente pela pertinência oportunística que esses debates geram por vezes falou-se muito bem eu gostaria antes de entrar na questão propriamente dita só de reforçar alguns elementos as Nações Unidas quando no programa de ação de 2001 estipulou o controle de redução ou redução de arma de circulação de armas de pequeno calibre pura e simplesmente teve em atenção de que a circulação de armas de pequeno calibre representa uma ameaça tanto para o processo da segurança em si como para o processo de desenvolvimento é fundamental num país como Cabo Verde que precisa de capacidades jovens daqueles que vão parar a cadeia mas também daqueles que vão a cemitério é preciso usar essa linguagem um pouco dura para as pessoas entenderem essa dor até onde vai é preciso ver que essas pessoas além do valor intrínseco e importante que tem a vida integridade física elas há por detrás de tudo isso toda uma contribuição humana para o país para toda a humanidade e nós estamos engajados nisso Cabo Verde também tem protocolos e já foi referido aqui muito bem e quando há um compromisso é um compromisso que não é só de Cabo Verde mas é um compromisso do mundo das Nações Unidas a nível global mas nós também acabamos a nível africano por discutir isso no protocolo de Nairobi de 1999 e depois de CDAO de 1998 e CDAO de 1999 depois ainda nós fizemos parte Cabo Verde Estado parte e trabalhou os aspectos da declaração de Bamako que foi praticamente portanto assinado em 2006 e Cabo Verde beneficiou sim do apoio em relação a instalação da Comenac em 2008 que foi criada em 2008 em Cabo Verde e depois que foi reforçado nas suas perspectivas de liderança em 2013 em 2013 em 2013 surge a primeira a primeira legislação que vai estipular basicamente um ranking de medidas essenciais não só para rever o quadro legal da arma que já era de 1954 mas também para um pouco criar novas infraestruturas para responder a essa demanda de ameaça para a segurança e para o desenvolvimento mais uma vez nós vamos entrar nessa incongruência porque nós somos Estado de parte e nós temos que mostrar uma governança coerente as perspectivas dessa garantia da segurança e dessa luta permanente para o desenvolvimento que nós estamos a fazer e as incongruências vêm nos números ou nas formas como nós assumimos não querendo estar mal em certas fotografias também não fazendo o suficiente utilizando inclusive esses super subterfúgios que por vezes se utiliza por exemplo de não apresentação dos relatórios se nós formos nesse momento verificar o nosso posicionamento em relação ao mundo nos relatórios das Nações Unidas sobre a redução de armas de pequenos calibros nós não vamos estar lá porque nós não apresentamos relatórios efetivamente eu levantei essas questões em outros estudos também que eu trabalhei até 2018 havia um leque de relatórios que nunca haviam sido apresentados e mesmo nós sentimos aqui nós trabalhamos com números que pedimos dados das instituições muitas vezes dados de 2, 3 anos atrasados alguém responde por isso esses dados não estão consolidados se um dado de 2, 3 anos não está consolidado o que é que está a fazer as instituições que têm por obrigação de fazer isso e em relação aos impactos desse calibre são questões que nós temos que fazer por exemplo vamos falar do impacto da circulação da arma ligeira dentro dessa preocupação nós se formos analisar hoje entrarmos agora na referência das Nações Unidas nós vamos encontrar lá que Cabo Verde nesses últimos anos tem posicionado com 6, 7 homicídios por 100 mil habitantes 6 ou 7 homicídios simples e qualificados por 100 mil habitantes são os dados da Polícia Nacional são os dados da Polícia Nacional é bom entender que a Polícia Nacional faz registros de ocorrências não de crimes de homicídios são os dados mais fiáveis mais realistas esses dados eu sou a dizer dados fiáveis produzidos por as instituições mas que precisa ter uma leitura científica dentro da linha de aplicabilidade e da consequência que deve ter da coerência que deve ter deixa-me ouvir o rei Luís só terminar isso 7 homicídios por 100 mil habitantes não é o homicídio que nós temos porque quando recorremos aos dados do Ministério Público porque um dado de ocorrência de Polícia pode entrar no Ministério Público como ofensa corporal ofensa integridade física grave mas depois em poucos dias transformar-se efetivamente até o processo numa questão de homicídio de mortes e nós temos um índice de 16 já tivemos portanto em 2016 16 homicídios por 100 mil habitantes e nós reduzimos ligeiramente até numa linha tendencial de 12 até 11 e depois em 2021 nós tivemos 9 agora interessante é que quando olhamos para os dados publicados pelo Ministério Público no ano passado nós vamos encontrar 28 homicídios por 100 mil habitantes e quando digo 28 homicídios por 100 mil habitantes significa o que? significa termos mais homicídios por exemplo que o Brasil que é uma realidade que nós seguimos muito mais de perto o Brasil em 2022 teve 21 homicídios por 100 mil habitantes e nós vamos ao nosso quadro do Ministério Público em 2018 simplesmente encontramos uma falha no gráfico não há uma diferenciação dos diferentes tipos de homicídios e essa irregularidade vai dar-nos muitas explicações porque eu por exemplo tenho as minhas dúvidas por mais que eu tenha acompanhado e registrado essa tendência de questão de homicídio porque é isso que contribui para a medição do ranking dos países a nível internacional nós vamos ver que falha falha muito porque isso leva nos 28 mil homicídios 28 homicídios por 100 mil habitantes coloca-nos numa situação calamitosa tipo de países que andam em engargo 7 homicídios nós estávamos na questão endémica mais de que 10 homicídios nós estamos numa situação preocupante que requer ação de bonde para poder resolver isso muito bem porque a Europa não chega nem um 0,8 0,9 estou falando de Portugal de França Portugal terceiro colocado no mundo menos de um menos de um por 100 mil muito bem eu sei que vai querer comentar isto mas antes gostaria que me dissesse também qual é a tua apreciação relativamente à situação e te perguntar também enfim os jovens estão loucos não haverá outra forma de se entregarem a vida que não fora do quadro enfim da suposta malandragem a culpa é deles é da família é da sociedade sim sim claro coitado os jovens bom aqui há muita coisa para já obrigado pelo convite para estar aqui com essas pessoas que eu já conheço eu costumo dizer que quando olhamos para o perfil criminal é jovem e rapaz não é mas também quando olhamos para o perfil demográfico é jovem e rapaz então é normal eu digo que o anormal é velho cometer outros crimes não é estamos a falar de um país que tem 70% de jovens até aos 35 anos nesta perspectiva não digo que seja algo preocupante a nível de ser os jovens porque quando olhamos para o mundo é isso agora o problema é que os jovens também são a população caberiana mais vulnerável jovens e mulheres não é e e então a criminalidade é apenas uma parte muitos estão a suicidar-se muitos estão a emigrar não é e muitos indignam-se e ficam lá entrar para a igreja e essas coisas há várias respostas de facto desta desta expectativa de fraudada porque no fundo quando analisamos não há uma causa de violência não há não há mas quando olhamos essas questões a questão das oportunidades o acesso eu falo da segregação não é próprio não haver oportunidades porque existem muitas o problema é o acesso a elas porque estão segregadas de facto por grupos de amigos grupos ligados ao partido e por aí depois a inflação das expectativas dos jovens isto é violento não é agora quando me falam da criminalidade pá é outra criminalidade que ninguém fala e é outra criminalidade não é porque estamos a falar da criminalidade de rua é preocupante e é não é uma perceção é um facto agora existe essa criminalidade porque esta criminalidade é uma consequência numa outra criminalidade estás a pensar em que tipo de criminalidade há um mercado do crime em que haver há um mercado do crime há questão do tráfico há questão do ajuste de contas e eu não estou a falar só do ajuste de contas do tráfico dos empresários não sei o que há todo um oportunidade ou seja o crime surge como uma janela de oportunidade para muita gente e não são jovens é isto que temos que ver quando estamos a tentar anusar a criminalidade agora o que o Ribello estava a dizer nós que trabalhamos com os números é preciso ser muito criativo bom eu tenho acesso aos dados da PN sim eu tenho pelo menos até 2021 eu tenho depois tenho que ajustar com o uso do Ministério Público e o que ele estava a dizer é muito importante perceber se formos ver os dados da polícia que para mim é o mais realista digamos assim porque está mais claro o que é que é não é a nível dos homicídios mas só são 19% dos dados de homicídio do Ministério Público são só 19% porque de facto o que ele está a dizer é muito importante ser dito porque por mais que parece baixo e não é é ilvaníssimo é muito mais porque eu conheço muita gente que foi assassinado mas como ou seja recebeu uma ofensa corporal e morreu dois três anos depois não contabiliza nos dados da polícia e é isto que vai acumulando morre portanto enquanto consequência desse ato de agressão e normalmente pronto morre resultado de feridas e coisas assim e o agressor sequer porque aqui ser criativo é pegar todos os dados que existem e analisar e juntar quando vais ao Ministério ou aos dados da saúde por exemplo encontras muitas mortes e causas externas e muitas vezes essas causas externas estão lá e se calhar vai aparecer depois no Ministério Público por isso que só em 2021 são 402 casos nunca morreu pelo menos que nós sabemos o caso mais elevado de uma morte em Cabo Vieto foi em 2014 foram-se 105 homicídios em Cabo Vieto consumados consumados 65 depois houve 2016 que nem chegou a 65 houve o caso de Monichote que teremos aquele 11 a parte mas quando teremos os 11 fica 51 que é muito também ou seja desde que a Lei de Arma entrou em vigor a última em 2012 em vez do crime do homicídio diminuiu diminuiu aumentou nós estávamos nós estávamos em 2011 em 2011 tinha havido 55 homicídios e era o mais alto em Cabo Verde houve a Lei em 2012 e era uma lei dura na altura atenção era uma lei dura na altura comparando com o que tinha nunca mais deixamos os 50 só em 2017 nunca mais e curiosamente a apreensão da arma diminuiu a apreensão da arma diminuiu se formos ver os dados da polícia os dados que existem e o que o Alveranga estava a falar boca-bede só representa 8,2% dos homicídios em Cabo Verde e consumados consumados porque a maior parte sim é arma de fogo então é 0,5% e arma branca 31,3% assim em Cabo Verde não é mas o problema nem Cabo Verde a circulação da arma existe nós estamos na rede dos tráficos e o tráfico não é só um porque hoje quando nós falamos de crime organizado aquela ideia do crime organizado que lá está com droga e essa droga isto era antigamente não existe isto é muito variável e estamos nessa rede sim de facto mas o grande problema aqui a arma há muito mas a nossa sorte por isso que às vezes por isso que não temos tantas mortes não há munições não há munições não é onde é que se vende armas toda a gente sabe toda a gente sabe onde se vende armas se vende no platô por exemplo não é o problema é que se como se falou aqui a questão dos acordos por exemplo mas também não se faz um trabalho interno sério já vamos falar deste aspecto e eu depois até passo a palavra ao Tunegas que enfim afinal há dados suficientes para se fazer um relatório mas antes queria perguntar ao rebelo a quem interessa essa confusão de números eu creio eu creio que está na hora de nós começarmos a falar isso diretamente e a segurança está ou a política a relação que existe entre a segurança e a política está intrinsecamente ligada a um manancial de interesses e muitas vezes há esse aspecto de desconstrução e reconstrução dos próprios posicionamentos em que uma parte vai apresentar a outra parte operante a outra parte como a melhor possível e quando nós analisamos inclusive para os posicionamentos relativos à própria o processo normativo ou seja da legislação que foi revista basta compararmos as referências e ir muito nessa lenga de reforçar as penas para controlar o crime mas a ação concreta direta eu espero que não continue a ser a mesma porque também nós assistimos publicidade da publicação de lei em 2014 nós assistimos tentativa de uma campanha que não foi realizada há um elemento um elemento muito notório no ponto de vista de competência operacionais que pelo menos fez-se um esforço para que o diretor da polícia nacional delegasse isso na direção central de investigação criminada e nos próprios comandantes regionais a fim de poderem realizar ações concretas das operações especiais por exemplo de segurança que eu creio que é um ganho positivo em relação a isso resta saber a sua materialização porque se nós analisarmos a própria política atual do governo nós desmantelamos em 2016 uma unidade de operacionar aquilo que nós podemos chamar unidades irregulares independentemente da utilização que é feita na altura são unidades particulares que estão treinados e capacitados para atuar de determinadas formas e nós construímos aquelas unidades com o auxílio de ajuda para o desenvolvimento países contribuíram exatamente porque houve uma argumentação dentro daquela que é a perspectiva global de interesse para o controle das ameaças da segurança e de criação de uma unidade nós desmantelamos e nós perdemos uma certa operacionalidade por esse lado por outro lado nós retardamos também ainda em utilizar ou utilizar corretamente a participação cidadã e das organizações da sociedade civil para contribuir significativamente na capacidade das pessoas em agir de ajudar os outros a agir e dizer o próprio estado é necessária proteção e nós não conseguimos materializar ainda nos últimos anos eu estou a falar disso desde 2003 portanto 20 anos que falamos de policiamento de proximidade ainda nós não temos experiências significativas consolidadas a respeito todos falam e ninguém implementa isso porque não interessa e nós precisamos nesse momento afinar sobretudo essa participação da sociedade civil porque é um eixo muito importante na mobilização seja das entregas de armas voluntárias seja das denúncias efetivamente para serem cobradas porque reconhecem o problema seja na própria consciencialização dos perigos e dos danos que a circulação de armas ligeiras portanto traz até nós já vamos ver essa questão e nós precisamos movimentar isso de ponto de vista concreto eu creio que os políticos isso deve ser assumido claramente os dois partidos de dar o poder precisam exatamente ter um debate diferente em relação às questões um pacto de regime relativamente para evitar a politização da questão eu não posso permanentemente querer apresentar-me melhor do que o outro dentro da perspectiva de venda do meu produto de realização de bem comum apenas mexendo nas estatísticas a vira humana conta para além das estatísticas e por mais que se pareça quando medimos a questão de perda de vida em todos os setores nós temos perdido muitas vidas em campo muito bem Turecas afinal há elementos bastantes para enfim se apresentar anualmente relatórios enfim por aquilo que nós vimos aqui a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte enfim Cabo Verde não apresenta relatórios mas enfim sendo membro da ONU me parece me parece que faria sentido a ONU exercer o seu poder e obrigar a apresentação desses relatórios faz sentido isto? Não desculpe será não faz sentido porque para começar como eu disse a segurança é global bom a segurança é global mas por exemplo no contexto do programa de ação como eu disse é um instrumento politicamente vinculante não é juridicamente vinculante no contexto digamos do tratado sobre comércio de armas é juridicamente vinculante há uma obrigação jurídica de Cabo Verde submeter relatórios mas as nações jurídicas não vão agora exercer não vão simplesmente bom no caso do comércio do tratado sobre comércio de armas tem um secretariado independente das nações unidas o instrumento foi criado no contexto das nações unidas mas existe um secretariado independente que faz a gestão digamos da implementação desse tratado eles podem exercer uma certa pressão e os Estados membros outros Estados membros também podem exercer pressão antes disso queria referir a seguinte eu não creio que Cabo Verde seja engajar no teatro uma farsa digamos nessa questão eu acho que talvez seja uma questão de talvez falta de recursos e por isso é que há que se aproveitar e tentar obter recursos mobilizar os recursos disponíveis não é? a nível internacional mas também a falta de recursos de capacitação de pessoas que estejam bem informadas que saibam o que é necessário fazer que acompanhem que entendam todos estes instrumentos o que é que exigem e também que saibam que há um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas mas não há recursos sem relatórios sem projetos permitam-me só acrescentar isso como é que conseguimos chegar a esses recursos permitam-me só me apresentar isso isso é questão de lógica de ameaça e meios equiparados ou suficiência de meios equiparados para combater as ameaças quando pomos os dois dados do Ministério Público e da Polícia Nacional sobretudo da Polícia Nacional que temos utilizado para declarar a redução considerável da criminalidade nos últimos cinco anos quando colocamos isso e na prática quando vamos analisar os Ministérios Públicos não é mas nós tivemos situações nesses últimos em 2001 por exemplo 2001 por exemplo a Polícia Nacional contribuiu para 48% das incidências criminais de Cabo Verde então os meios para combater 13 mil crimes para combater um volume de ameaça de 13 mil incidências ou ocorrências que transformam em crimes não são iguais aos meios para combater 28 mil crimes comprovados em processo só isso é par perfeito também acho que há uma certa falta de sensibilidade quanto ao perigo à ameaça que esse problema constitui porque é um cancro é um cancro e vai se desenvolvendo vai crescendo e essa falta de sensibilidade talvez se traduza numa em termos de política não é? não estou a referir a nenhum governo em particular não é esse o caso numa política de dar de prioritizar esta área mas há que haver aquela vontade política e há que haver o que vocês chamam aqui de pacto de regime tem que haver um consenso à volta dessa questão e isso é bastante importante porque referi-se aqui até aos impactos em 2013 por exemplo o escritório da gestão de juniço para o desenvolvimento onde eu trabalhava publicou alguns subsíduos digamos um 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 livrinho não é? intitulado The Impact of Poorly Regulated Arms Transfers on the Work of the United Nations portanto o impacto da má regulação das armas no trabalho das Nações Unidas mas eu aconselhava é se forem no sítio do UNODA que é o escritório das Nações Unidas para Desarmamento Occasional Papers sobre publicações Occasional Papers número 23 de março de 2013 eu produzi isso com um colega que trabalhava da minha equipa finlandês e aí tentamos fazer uma digamos um inventário dos vários impactos que as armas particularmente as armas ligeiras pequeno calibre as LP6 têm no desenvolvimento do país saúde pública os custos da saúde pública isso vem dos contribuintes os países que estão a dar ajuda cá ao Verde através portanto essa ajuda vem também dos vossos contribuintes esses países portanto há uma brigação moral aí estão a pagar por esses custos quando uma pessoa é ferida com uma arma há custos para o tratamento dessa pessoa e há outros custos associados traumas que afetam a família não sei o que não é certo mais outros têm necessidade de tratamento psicológico não é certo há o impacto sobre o turismo desenvolvimento económico um país que está que está a apostar um desenvolvimento do turismo tem que levar muito a sério a questão do crime porque se não mais cedo ou mais tarde vamos aparecer em muitas listas negras não sei o que de vários países não visitem Cabo Verde por causa do crime não sei o que mais portanto é uma questão que tem que ser levada muito a sério e dos direitos humanos e essa é uma questão de direitos humanos também não é? Mas Turecas tens de voltar atrás um bocadinho essa questão de não haver falta de vontade enfim quando há um departamento da ONU enfim que tem um fundo justamente para assistir os Estados membros e Cabo Verde é um Estado membro nos seus esforços de combate ao tráfico de armas se não apresentarmos relatórios não temos fundos enfim temos que apresentar relatórios e as autoridades sabem disso há uma falta de vontade sim ou talvez não sei se é falta de vontade ou se ignorância até certo ponto mas ter aquela visão coerente de como combater esse problema qual é a função dos diferentes instrumentos das diferentes ferramentas existentes etc até porque essa ajuda que Cabo Verde pode obter pode vir através mesmo da ajuda pública ao desenvolvimento porque já na agenda 2030 sobre o desenvolvimento sustentável no objetivo 16 há a questão das armas do controle das armas portanto isso já automaticamente coloca a questão do combate ao tráfico a proliferação das armas ilícitas no contexto da ajuda pública ao desenvolvimento isso é muito importante claro há que haver pessoas sensibilidade que estudem nisso e trabalhem também eu trabalhei sobre essa questão como disse eu comecei esse trabalho das ações unidas de implementação do programa de ação há que aproveitar os quadros que nós temos mesmo lá fora que possam ajudar há portanto aí um fundo relativamente ao qual não estamos a tirar proveito sim há vários fundos que podiam ser muito úteis para cá o ver há muitos fundos mas sobre a questão dos relatórios também queria dizer também que há relatórios simplificados as Nações Unidas fizeram um esforço e continuam a fazer o esforço de simplificar relatórios para países pequenos como cá o ver muitos países insulares pequenos etc que não tenham muito a dizer sobre transferências de armas mas que pelo menos apresentem um relatório e dizem não temos nada não houve nenhuma transferência de armas só isso já faz a diferença Alvarenga já te vou passar a palavra sei que tens uma teoria segundo a qual não é por aí não é pelo endurecimento da lei que se combate o crime mas queria ouvir antes o Red Wilson e Redi pela tua experiência no contacto permanente nesse estudo terreno que tu fazes a tua percepção indica-te que não é por aí não é pelo endurecimento da lei que acabamos com essa pequena criminalidade não, não é vamos agora para uma coisa 8% dos presos dos reclusos na cadeia central da praia em 2018 foram presos por posse legal de arma 8% segundo os dados segundo o censo prisional não é vamos temos 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 a cadeia no ranking mundial ou seja no ranking da África somos o segundo o primeiro na costa central da África que tem mais presos por habitantes e o segundo nem a África pelo menos os dados de 2019 eu não conheço os últimos não sei se existe porque eles não fazem anualmente e como eu disse endureceu em 2012 e não resolveu grande coisa acho que o caminho passa para aquilo que o rebelde está a dizer não é tem a ver mais com a colaboração com o sociedade civil mas não no sentido que o pessoal às vezes faz no sentido top down tem que ser largo de baixo para cima eu acho que é por aí acho que é por aí que resolve de facto agora só para te dar um dado os estudos existem atenção as pessoas não sabem onde estão estão escondidos mas existem eu participei por exemplo posso dizer que em 2017 a criminalidade representou 4,3% do PIB que haveriam e 2017 nem nos últimos 20 anos foi o ano que teve mais baixa taxa de criminalidade pelo menos em termos dos dados da polícia agora imagina o resto se 2017 que é uma baixa 4,3% da PIB informações existem agora a questão é que isto não é só relatórios isto é geral Cabo Verde perde anualmente muito dinheiro porque não apresenta projetos é questão de falta de vontade política mas sobretudo de ter os quadros certos no lugar certo e quando eu falo da questão da segregação dos aportulhais tem a ver com isso é um pouco nessa lógica de qualquer forma Rádio há aqui um dado um aspecto importante enfim enquanto sociólogo enquanto investigador enfim me parece que há aqui um trabalho que é teu enfim vais ter que aconselhar esse grupo abdicar do capuz do gorro etc porque enfim a própria definição do que é uma arma começa a estar em causa o que é uma arma efetivamente isso parece absurdo porque a mim por exemplo a noite me parece um fulano na frente com o capuz a tendência é eu meter-me em fuga porque enfim aquilo amedronta sem dúvida a questão do capuz não é de hoje de facto a polícia a polícia lava capuz também deu muitos problemas por causa disso muita gente por causa disso não mas é preciso também ver a realidade que nós temos a juventude que nós temos isto faz parte da inumentária juvenil faz parte da estética urbana aqui o ministro faz uma advertência interessante não estou a falar de capuz estou a falar dos gorros há um momento da simples suspeição e há um momento da concretização do crime em si não é? não, sem dúvida eu percebo eu percebo agora vamos desatar a prender pessoas porque usa está com o gorro na cabeça é claro que há desconfiança é preciso sim eu não vou dizer que não mas o problema por exemplo até 2010 mais ou menos nós tivemos estádio que se tem que haver não declarado não era declarado mas as pessoas tinham eram obrigados pela polícia ir para casa sobretudo jovens mas em determinados bairros em determinados bairros não em todos o meu orçai é essa discriminação em relação à indumentária é este o meu seio agora é claro que a questão da suspeita é normal uma pessoa tem gorro não sei o que se a polícia parar tudo bem tudo bem se tiver armado tudo bem agora o meu problema é este José Rebelo enfim eu conheço uma teoria tua também que me pareceu que faz também muito sentido que é essa questão onde nem sempre a criminalidade ocorre nos supostos bairros degradados ou seja uma espécie de estado de sítio em determinados bairros me parece que nos bairros supostamente mais degradados onde a criminalidade em teoria acontece mais isso nem sempre é uma rilhada de prática nem acontece mais os dados mostram que não acontece mais os dados mostram que não acontece mais ou seja temos mais crimes por exemplo na zona do Palmarejo do que na zona da Ponta d'Água nos últimos 13 anos se pegares a estatística Palmarejo teve 7 anos primeiro no índice de registros de ocorrências policiais em Cabo Verde isso tem uma explicação mas se juntarmos o Chá de Quelen o Chá de fica lá julgado quando não foi a Chá de Santo António mais vezes de que por exemplo hoje em Lima o Chá de Grande traz uma vez é sempre mais uma vez há todo esse aspecto associado a estereótipo e por isso eu sempre gosto de dizer a criminalidade não está aliás o Redi acabou de explicar muito bem a juventude se jogamos pedra para cima ou chocolate para cima quem paga mais chocolate ou mais pedra é a juventude em Cabo Verde é preciso a criminalidade está em todas as faixas etárias e se nós sobrepormos o número eu já fiz esse exercício algumas vezes e eu tenho estado portanto a fazer isso continuamente sobrepormos a faixa etária de pessoas em regime carcerário com o pirâmide da população de Cabo Verde nós vamos ter um gráfico efetivamente interessante para mostrarmos exatamente que criminalidade está em todas as faixas etárias porque é que há mais crime por exemplo num bairro como o Palmarejo e num outro bairro como o Safem de que muitas vezes nós não vamos porque achamos que é há uma lei que se diz lei de custo e benefício eu entrei numa rua lá em baixo para chegar a esse estúdio até aqui não encontrei uma viva alma na rua isso por si só justifica de que se eu sair na rua qualquer um que tenha noção de ter benefícios com o assalto sabe que tem uma presa fácil e sem apoio portanto numa zona como cidadela numa zona como cidadela que é uma zona dormitória e isso de ponto de vista do urbanismo existem outros debates além da relação humana fria da relação humana fria da coesão social há um espaço bom e há condições portanto para se efetivar um ato de crime não há coesão social não há vida na rua não há participação das pessoas uma das coisas que fez o Tomás Menino muito famoso em Boston ou no estado de Massachusetts até chegar com o governador porque ele enquanto presidente de Boston da cidade de Boston acabou por ouvir aquilo que o Wilson e os outros demais disseram em relação a janelas partidas e começou a fazer bancos oferta de Tomás Menino à comunidade de Itália as pessoas saíram na rua transformou o metro de Boston em lojas para as pessoas poderem ir a rua é que não há nada para combater a criminalidade melhor do que a coesão social a relação entre as pessoas as pessoas importarem-se com as outras pessoas quando não se importarmos com as outras pessoas nós estaremos a tornar o ambiente mais saudável e a combater as endemias sociais que acabam por mexer mas em relação aos gorros eu aqui nesse rádio declaro que eu estou permanentemente armado porquê? porque eu conheço a técnica de que com essa caneta essa caneta é suficiente para eu me defender de qualquer um a não ser que tenha um nível de preparação do ponto de vista de artes marciais superior eu digo a caneta qualquer lápis simples é suficiente para eu defender-me de qualquer um quer dizer que isso eu estou a declarar eu estou a declarar como eu gosto de escrever eu estou permanentemente com duas canetas do bolso portanto estás armado permanentemente e não quero ir a querer por causa disso depois vamos às penas já vamos aí no conselho das nasções unidas o que é efetivamente uma arma ele está a dizer que com duas canetas enfim poderá perfeitamente se defender no contexto das ações unidas Alvorenga já vais falar vou passar a tua palavra já há duas grandes categorias de armas de destruição maciça e as armas tudo que não seja isso são armas convencionais ou clássicas mas o foco do trabalho das ações unidas no domínio das armas clássicas convencionais é essencialmente as transferências das armas clássicas isso vem desde os porta-aviões que normalmente raramente são transferidos mas são até as armas ligeiras de pequeno calibre e há uma ênfase particular nas armas ligeiras de pequeno calibre que causam prejuízos enormes pelo mundo particularmente em África em África em muitos países num contexto de conflito no caso que houver num contexto de violência armada criminal que é diferente não é portanto mas é claro uma faca uma espada tudo isso pode ser uma arma não é e tudo isso faz parte do problema do crime que se comete à mão armada mas nas Nações Unidas já ficamos até as armas de fogo não é em termos do trabalho que é feito etc porque senão seria um trabalho sem fim agora só para dar seguimento a algumas coisas que foram aqui ditas antes eu eu acho de novo que temos que agora agora mesmo começar a tentar a classe política digamos falo em termos de classe política tem que começar a trabalhar no consenso nacional sobre essa questão e porque o combate ao problema não é só combater as armas o tráfico de armas a proliferação de armas ilícitas etc isso isso resolve parte do problema mas estamos a falar da oferta quase todos os instrumentos que existem a nível internacional a nível regional subregional têm uma ênfase na oferta mas o problema da violência quando 400 homicídios em carro verde num ano para mim é extremamente alarmante vocês que estão aqui na rádio televisão redes sociais todo mundo deve estar alarmado o que é isso não é possível não podemos admitir isso porque temos um projeto de desenvolvimento que fica afetado por isso há outra dimensão da procura que parece até certo ponto já estamos a falar disso que tem a ver com os problemas socioeconômicos tem a ver com a cultura de violência se nós não combater não mudarmos a mentalidade das pessoas a cultura da violência até na linguagem das crianças às vezes é isso e a cultura de violência tem a ver com o que? com conceitos digamos erróneos do que é masculinidade do que é honra defender a honra o orgulho não sei o que como resolver os conflitos interpessoais não é? aí quer dizer logo vamos resolver com uma pedra não sei o que como esse trabalho é um trabalho de longa lena é um trabalho de 10 anos não sei o que que exige um consenso nacional entre o governo saia o governo não sei o que vamos continuar nesse programa com um programa abrangente integrado que envolve as escolas as igrejas as comunidades as organizações da sociedade civil uma campanha séria de mudar a mentalidade de combater a cultura de violência particularmente nas escolas a nível o mais primário possível isso é importante porque se não fizermos isso nada quer dizer o controle de armas que tem a ver com reforçar portanto eu acho que a lei foi adotada para já é um passo significativo o reforço dessa lei é um passo significativo é consistente com os instrumentos internacionais e subregionais pode ser que não seja perfeita mas também que é perfeito mas é um passo mas para isso também há capacidade de implementar essa lei mas também há que haver o outro aspecto que é o de combater a violência a cultura da violência seriamente e esse combate não tem que ser um combate de repressão não sei há o aspecto de repressão mas assim de tudo educativo de educar de mudar as atitudes das pessoas e já falando eu regressei recentemente falando da questão de palmarejo as oportunidades que aparecem etc vejamos temos uma cidade na praia onde há parece uma grande incidência de crimes 104% dos homicídios na praia estás aqui há um ano sim estou aqui há um ano já foste acertado não não fui acertado eu sou uma pessoa muito alerta mas não sei um dia isso pode ser que aconteça sim mas não andas armado não ando armado com armas ando armado com outras coisas entre o que se chama situational awareness não é tu tens que ler já estive em muitos ambientes perigosos e nunca nunca fui muito tive muito medo de andar por aliás faz parte da minha experiência de vida mas soube de uma cidade falou-se da política do broken glass janelas partidas em que não há sequer calçadas em condições para as pessoas andarem as pessoas andam no meio da rua quando eu vim eu estava a vir para aqui sim fui atrasado porque havia um caminhão à frente e a outra parte da estrada que é larga estava com pessoas a andar mas as pessoas não têm onde andar não há calçadas isso já começa a gerar indisciplina e começa a criar oportunidades porque as pessoas já não se sentem à vontade para andar nas ruas palmarês tem cada rua principal pode ser uma rua fantástica mas quem vai passear as calçadas não fazem sentido etc e aí aparece o cidadão às 10 da noite andar sozinho pum é um conjunto de coisas que nós temos que trabalhar mas eu incido de novo na cultura na cultura violência os problemas socioeconómicos têm que ser resolvidos mas também há outro aspecto ligado a isso que é o caráter da sociedade os valores por exemplo ouço muitas vezes falar dos direitos humanos mas no contexto das pessoas que cometem crime e como são tratados etc dentro dos direitos humanos as pessoas cometem crime os brasileiros têm direito um processo judicial um tratamento condígono etc fora de questão mas os direitos humanos também têm o direito à vida não sei o que mais o direito à segurança do cidadão isso é importantíssimo o rei de Wilson já vai responder sim portanto eu acho que há muitas coisas aqui que fazem parte do pacote deixa-me antes ouvir o Alvarengo Alvarengo acho que a tua perspectiva é basicamente essa que tu necas está a dizer mas enfim não pode haver uma cidade sem leis não essa história de lei tem que existir nós eu não estou defendendo que portanto que haja uma anomia uma desordem total não é isso o que eu entendo é que o caminho que se está a trilhar não é o caminho correto vou dar três exemplos para ver aquilo que eu estou tentando mostrar Rio de Janeiro onde eu vivi durante um tempo no estágio de direito você vai para o tribunal para as audiências audiência criminal o juiz numa audiência chegou uma pessoa um réu ele fez o interrogatório fez a apresentação e o juiz fez a primeira pergunta foi você que furtou a bicicleta no dia tantos e tantos na rua de Copacabana qual foi a resposta não doutor e nesse dia eu estava preso isso para mostrar o seguinte quer dizer você não pode ter uma sociedade que estigmatiza determinadas pessoas acha que criminosos é falando de tal e sequela quer dizer sem ter um mecanismo correto porque senão você comete uma coisa estúpida estou dando esse exemplo outro exemplo um motorista de autocarro ele foi assaltado e o juiz começou a perguntar mas o senhor reconheceu o assaltante na na série policial ele estava tendo dificuldades para confirmar sim ou se não o juiz perguntou mas o senhor está com receio posso tirar esse esse suposto assaltante daqui para o senhor ficar mais à vontade e ele continuou assim e o juiz resolveu perguntar mas como é que o senhor fez essa identificação em série policial não ele disse que a polícia colocou uma mulher grávida um homem velho e um careca um jovem quem é o assaltante no caso quer dizer existe uma regra técnica que está prevista em lei como identificar as pessoas quer dizer nós não podemos andar por um caminho que não é o caminho que está previsto em lei para resolver as coisas exemplo o que aconteceu aqui em Cabo Verde quando aconteceu aquele infortúnio do policial uma operação policial que acabou com a morte dele o que a polícia fez apresentou um suposto autor daquilo um tal de senhor Jamaica não sei o que e os jornais começaram a colocar dúvida e a própria polícia judicial disse não não era quer dizer eu estou dando esses exemplos concretos para vermos nós eu dei os exemplos não daqui de uma outra realidade mas que são instituições que pensam quer dizer a sociedade acha que tem um assaltante típico então é jovem quer dizer tem que ser jovem isso o caminho não é esse há uma imagem estereotipada você não pode funcionar nesse caminho você tem que funcionar na base de conhecimento portanto algo mais sólido mais consolidado e em consequência disso se sabe que quando você aumenta porque se aumento de pena resolvesse onde tivesse pena de morte e prisão propétua não teria crime pela lógica não teria mas não é isso que acontece pelo contrário nesses lugares muitas vezes acontece mais índice de criminalidade do que lugares onde não existe isso e outra coisa quando você aumenta a pena normalmente o criminoso essa história de cálculo ah não mas isso eu não vou usar boca bem mais porque boca bem dá pena de eu vou usar vou usar vou cometer outro tipo de crime não vou cometer esse crime vou cometer outro quer dizer não é esse o caminho eu acho que tem que se pensar de uma forma como o Iberio disse de uma forma mais mais portanto mais estruturada mais completa não é é porque está tendo um clamor muito grande ah não são os bandidos os os tugs que usam que usam boca bem para dar caça ao bode isso claro as pessoas se sentem medo claro isso é normal as pessoas se sentem medo e o discurso político é dar satisfação a essas pessoas exemplo tropa de elite um e dois do brasil de um filme é quase que mostra o seguinte como se explora politicamente a criminalidade é isso uma espécie de resumo disso você tem uma situação de criminalidade muito grande e o político diz olha eu vou aproveitar disso a partir de agora eu vou aproveitar e vou fazer a minha vida eu acho que não é esse o caminho o caminho o meu ponto crítico é o caminho que deve ser trilhado é um caminho que tem alguma sustentabilidade alguma sustentação ou científica ou de experiência não é alguém ficar dando resposta ou um político ou um governo em função do sabor do momento quer dizer se alguém resolver agora vamos supor uma coisa bem caricada agora não é bocabé demais agora não sei que é não sei alguém que está vestindo camisa azul ou vermelha que está cometendo o crime e combatermos agora vamos aumentar pena para quem quer dizer uma coisa não pode ser assim antes de pegando aqui no alvarango houve uma altura em Cabo Verde não te esqueças daquela questão da diferenciação de que? enfim os direitos humanos são para todos ah está bem não eu estava a dizer houve uma altura em Cabo Verde que os militares começaram a ser começaram a ser atacados por exemplo em Castelão porque iam abaixar a morte foi na altura em que se meteu a polícia militar na rua indiscriminadamente fez-se um perfil do delinquente o delinquente era o jovem que tinha dread dreadlock e as pessoas com dreadlock começaram a ser colocadas na parede casos inclusive de cortar cabelo isto revoltou muita gente começaram a atacar militares o exemplo do goro é por aí mas o que eu estava a querer dizer na altura na sequência do rebelo e já agora também para não esquecer é que a proliferação de armas de fogo ou a questão do álcool e da droga é apenas um fator facilitador há mais dois fatores antes facilitador ao crime sim é facilitador a pessoa que vai cometer um crime não é porque tem uma arma há outros fatores por detrás fatores estruturais questão socioeconómica valores tudo o que se falou aqui e fatores que fomentam o discurso em cabo verde por exemplo existe uma socialização da violência a violência da cabo verde é basta ouvir o parlamento é basta ouvir o discurso parlamentar para ver o discurso de nós contra eles e depois isto tem isto tem consequências físicas e reais em tempo eleitoral nós sabemos não é à toa que a época eleitoral a criminalidade aumenta nível agressão de deputados no parlamento não é à toa não é agora eu queria falar mais na sequência do que o rebelo falou porque nós preocupamos muito houve um estudo até que houve a UN Habitat em 2011 quando nós falamos muito da desorganização da cidade a questão da desorganização da cidade pode ter influências? sim tudo bem mas o problema não está aí porque quando nós focamos na questão da desorganização estamos a focar na questão da repressão e do controle porque quando há desorganização os grupos têm mais probabilidades de se institucionalizarem os gangues transformam-se em crime organizado isto é exemplo da América Latina exemplo dos Estados Unidos e por aí da Europa e também muitos países africanos e Cabo Verde andamos por aí também agora o problema não é esse o problema é que qual é qualquer cidade nós estamos a construir nós construímos cidades de betões não é espaço público se nós preocuparmos com o espaço público o espaço público a coesão social de facto acaba de certo modo por dissuarir e nós não pensamos pensamos a fazer betões a fazer prédios a fazer prédios e há uma relação uma relação fria o pé galadrão ainda existe em bares como Safende ou Guestes Bares não existe no Palmeiras porque a relação é fria agora a questão dos direitos humanos sim há essa discussão há essa discussão o sujeito que é assaltado também tem direito ver os seus direitos humanos respeitados sem dúvida mas repara uma coisa o direito dos humanos é para todos mas repara uma coisa todos inclusive direitos humanos eu estive a fazer um exercício em termos de da resposta do tribunal entre 2015 ao último relatório de 2022 só 33% dos processos foram resolvidos só 33% eu fiquei chocado nunca tinha fiz esse exercício durante um ano de 2015 a acumular de 2015 a 2022 só 33% dos processos entrados e pendentes é que foram resolvidos porque dá para se falar do relatório o relatório engana as pessoas diz 80% mas 80% dos entrados claro vamos ver os que entraram e os que resolveram 80% mas está errado eu não sei se é por incompetência ou por expertise eu não sei temos aqui pôr os pendentes os entrados acumulados e fazer a conta então as pessoas sentem também as pessoas sentem que os seus direitos não estão a ser despeitados porque o Estado quando toma o monopólio da violência o Estado é que resolve então o que é que acontece as pessoas não acreditando na justiça e há relatórios do INE que mostram isso as pessoas não acreditam 53% de ficar variados não prestam queixa os crimes que nós brincamos os dados se por um lado o homicídio os dados PN é mais fidedigno digamos assim nos outros crimes é o Ministério Público porque a única entrada não é o Ministério Público as pessoas não confiam as pessoas não se queixam não tanto 53% dizem que não queixam não participam porque não confiam então quando assim é o que é que se faz ajusta de contas e aqui a arma entra então há uma série de coisas que nós podemos estar a trabalhar e para haver soluções e respostas se a violência é uma combinação de fatores a resposta tem que ser também combinada só para ter um exemplo do estudo que nós fizemos se aumentou de 2005 a 2018 cerca de 676% de repressão contra 218% de prevenção resolver alguma coisa não então é preciso ser mais sério a tratar estas coisas e combinar de facto a resposta Arveranga aqui uma questão que talvez te interesse debater tacos de basebol facas quando as pessoas estão numa situação em que o texto não se justifica estou a citar o ministro e aqui os tribunais farão uma apreciação de situação independente da justificação que o autor dá mas também há armas de sinalização armas de ar comprimido reproduções de brinquedos com formato de armas de fogo confundíveis portanto com armas de fogo e me parece que é aqui que entra o presidente da república mas Maria Neves ele hesitou um pouco em promulgar essa lei tinha as suas reservas naturais obviamente e chegou mesmo a pedir a fiscalização da constitucionalidade dos dois artigos a lei acaba enfim por enfim gerar alguma resistência mesmo a nível de entidades supra ainda voltando um ponto em relação àquilo que o Ridi estava dizendo sobre a questão da confiança das pessoas que vão ou não vão registrar as queixas os dados no Afrobarómetro mostram que em relação a crime a crime não instituições de 2015 a 2022 a confiança nessas instituições como polícia e tribunal caiu portanto mais pessoas deixaram de confiar nessas instituições o que de certa maneira quer dizer não tenho nenhum estudo para mostrar uma relação direta disso com a criminalidade mas isso indicia o seguinte que bom se a pessoa não confia na justiça não confia na polícia quer dizer vai ter resolver o problema de outra maneira isso em tese isso e aquilo que nós estamos vendo coisas estranhas acontecendo acho que tem alguma pode estar relacionada a esse tipo de situação porque as instituições policiais e judiciais precisam não é só uma questão teórica dizer não mas estamos agora melhor aparelhar o sistema mais equipamento não é só isso em termos de administração pública e o resultado não é você apresentar equipamento o resultado é apresentar avaliação do usuário do serviço quer dizer você pergunta você está mais satisfeito ou não ele não interessa se você tem mais 5 veículos mais 50 veículos ele quer saber se hoje ele está mais satisfeito ou não perguntar o cidadão diretamente com relação a essa questão de arma e outros equipamentos bezebol essas questões que o tribunal vai ver mexe o brinquedo claro mas é nessa ideia de um tribunal que não responde baixa taxa de resposta você falou isso baixa taxa de resposta em relação a crime de homicídio que é o crime mais grave não estou falando geral não estou dizendo homicídio é 18% só agora você vai colocar agora taco de bezebol não sei o que é que mais para o tribunal vai apreciar se aquilo é arma ou não é arma eu acho que estamos caminhando já estou passando a palavra de qualquer forma enfim há lá no discurso do ministro um vimento apelo para que os jovens abandonem o boca-medio enfim a tua perceção indica-te que eles vão fazer isso há um prazo a cumprir que o resto foi ultrapassado vou te contar uma história de 2011 em 2012 ligaram do ministério de administração interna porque eu tinha alguma influência num grupo específico para ajudar porque eles fizeram uma campanha só que foi mal feita pronto tentaram foi muito melhor que isto disto de apelar para ir entregar na esquadra e ligaram me perguntaram e quiseram se eu podia de facto ajudar a sensibilizar aquela malta a entregar porque eles eram armados e eu perguntei nós estamos num bairro que tem uma guerra usando a expressão dos jovens atenção em 2013 tivemos 30 confrontos armados em praia 30 conflitos armados que eu contei grupos de bairro grupos de bairro 30 conflitos armados 30 ok eram 94 grupos uma estimativa de 800 e tal jovens ativos depois há outros que não são assim tão ativos e eu perguntei mas ok é uma guerra e o outro grupo ah mas o outro grupo é que ainda nós não temos eu disse estão em guerra vai desarmar um grupo e não desarma o outro e eu próprio disse ao grupo pá vocês é que sabem ou seja não se faz um trabalho de base portanto não se faz e continua isto é pior alguém disse-me assim ah mas o ministro pensa alguém que faz um trabalho de ativista que está atual ativo nessa questão da preocupação com a violência disse-me assim mas um jovem que já tem uma passagem para a polícia que tem uma arma o jovem acha que o jovem vai entregar a arma na esquadra da polícia eu não sei o que as pessoas pensam as pessoas têm um desfazamento com a realidade eu acho que o grande problema da política mais fácil é vender essa arma e ganhar alguma claro claro então é mais o desfazamento real do que do que do que durex diga-me só uma coisa nos estados unidos as armas circulam as pessoas estão armadas isso depende do estado para os estados unidos assim quando se trata de leis que afetam os civis particularmente a posse de armas etc não faz muito sentido há que falar de estados com leis mais rigorosas de controle de armas e há estados que têm leis menos rigorosas e há leis federais mas normalmente na questão da posse de armas não há não é o domínio federal mas sim há circulação de armas em muitos estados mas a questão não está na circulação de armas porque eu vou equiparar isso à questão do desenvolvimento económico se me perguntar ou se me perguntar acha que um país X não é desenvolvido porque não tem recursos não é não tenho razão eu diria então quer dizer corrolário que um país que tenha recursos naturais vai ser um país desenvolvido nesse sentido a república centro-africana seria um país uma superpotência económica é a mesma coisa questão da arma se a proliferação a circulação de armas ou a posse de armas por parte dos civis fosse em si em si o problema a Suíça por exemplo seria um país de crime incrível mas na Suíça os homicídios à mão armada são muito raros e normalmente eu vivi lá e normalmente quando acontece um caso é é uma grande notícia nos jornais televisão não sei o que um fulano disparou contra o outro portanto a circulação da arma combinada com muitos outros fatores é que leva ao problema do crime à mão armada à violência armada isso é que é importante ter em mente o estudo comparativo praia Bissau o estudo comparativo praia Bissau por exemplo que se fez em 2009 em 2009 2012 Bissau tinha o recorde de golpe de estado armamento na rua armamento pesado em casa e eu estive lá vi tive visitas nesse projeto porque eu colaborei com o projeto e na praia que era um exemplo em África e tudo mais alguma coisa super passiva havia havia o que havia eram dos países que estavam no índice como o Rebelo está a dizer e nós sabemos no índice dos países da América Latina que dizem que são os mais perigosos do mundo portanto a questão não é haver armas há outras questões por detrás até porque se fosse assim fosse dentro da corporação militar seria o lugar onde teria mais crime os policiais estão sempre armados José Rebelo também lidas com essas questões e enfim tens pacotes de formação a nível a nível da enfim institucionalizados o que eu gostaria de te dizer para ler o comentário que tu vais fazer já tinhas pedido a palavra gostaria que considerasses também uma resposta relativamente aquilo que é o ensinamento aos teus formandos para lidarem pontualmente com esses casos de utilização de arma que vão encontrando por aí bom eu creio que já foi dita muita coisa aqui mas eu queria voltar regressar efetivamente a legislação para ter em consideração primeiro eu acho que houve uma visão política eu acho que uma visão política não foi eu não creio que isso foi uma dúvida legal é uma divisão uma visão política do presidente em homologar a lei mas mandar exatamente para a verificação da constitucionalidade sucessiva no tribunal constitucional e ali por posicionamento próprio lendo as questões contextuais das relações interinstitucionais eu creio que deve ter pensado muito bem e tomou uma decisão que melhor se ajuste à sua situação mas eu quero olhar ainda antes de passar para a situação para a questão da legislação em si porque pelos números de mortes que nós temos tido faz todo sentido nós trabalharmos numa perspectiva de melhoramento da legislação que nós tínhamos para melhor controlarmos a ameaça à segurança que a circulação da arma ligeira resulta só que nós deveríamos lembrar que essa melhoria da relação ou melhoria do controle das ameaças sobre a segurança poderia também ultrapassar ou poderia passar para vários outros domínios nomeadamente no pensamento de que o Estado contemporâneo o pensamento do Estado contemporâneo e sobretudo na nossa cultura histórica o Estado detentor da prerrogação negativa do uso da violência nós poderíamos por exemplo nessa legislação simplesmente impingir o direito ao uso de arma de fogo de uma forma negativa quer dizer ninguém tem direito ao uso da arma de fogo por exemplo nós não optámos isso mas a nossa configuração histórica nada nos impeça de tratar isso só depois dizer pessoas em situações tais justificáveis podem requerer consoante circunstâncias nós não fomos lá nós nesse momento nós quisemos dar uma resposta nós todos todos nós assistimos o debate sobre se as leis das armas eram pacíficas ou não e isso o tempo é curto mas vou tentar exatamente só dizer isso e pôr uns pontos concretos se calhar será minha oportunidade para dizer o seguinte o problema levantado de controle de fiscalização ele é real teoricamente o indivíduo delinquente ou rebelde adolescente que pega uma imitação de arma aqui numa loja chinesa pode ser condenado a mesma pena com o indivíduo que vende componente de armas químicas e biológicas ou então de arma nuclear isso porquê a lei abre caminho a isso essa a forma como enquadrar o meu molduro apenado leva-nos numa desproporcionalidade do pensamento equilibrado como é que as coisas devem funcionar e isso vai transferir uma outra coisa uma dúvida para o aplicador à lei os magistrados eu ouvi a opinião de dois amigos que são magistrados e com certeza há muitos com ideias diferentes tiram dificuldades em pegar o indivíduo por exemplo que anda com uma imitação de arma de fogo para dar de 4 a 8 anos a 10 anos de prisão quando vai dar o indivíduo que é pego com um componente de arma nuclear um componente qualquer mesmo que seja um decilitro qualquer ou de um parafuso qualquer vai dar a mesma pena e interessante é que a pena para essas armas de destruição maciças foram reduzidas e aí eu achei particularmente que essa questão de bem jurídico que se quer proteger vai mexer em outros bens jurídicos e de forma tão desproporcional como impossível ou como possível passível de dificultar quem aplica a lei a sua implementação é preciso ter cuidado e a própria e aí vai para lá de razoável a perspectiva de redução de circulação de arma via aumento via aumento da pena uma outra questão permita-me fazer isso ponto rapidamente eu sei que já estamos em cima da hora mas dizer que se nós queremos operacionalizar essa recolha de arma nós temos que trabalhar fortemente no reforço da coesão social nós temos que aproveitar a relação com as organizações da sociedade civil para participar efetivamente nessa empreitada não no sentido de bottom de top to bottom mas de bottom to top ou seja de baixo para cima ou em tom multidirecional porque se nós fizemos aquilo que nós fizemos na última recolha eu sei que houve uma entidade uma associação que conseguiu mobilizar os seis armas acho que dois foram entrar entre as voluntárias houve uma recolha de mais quatro ou qualquer coisa foram aconselhados esse grupo a desarmar hoje e no dia seguinte foram fazer o que? houve detenção de alimentos associados a essa mesma ação a inteligência policial recomenda caminhos perfeitos para se atuar e nesse caso não era preciso envolver a comunidade se nós queremos colocar apenas a polícia próxima vamos utilizar diferentes técnicas e métodos de investigação de inteligência policial se nós queremos construir a proximidade efetiva nós temos que saber trabalhar com a comunidade e saber acima de tudo explicar aquilo que é valoração do interesse comum ou seja da articulação perfeita das estratégias para fazer a resolução e análise de problema solução muito bem e aí salvamos queres um minuto não acho que já vamos é só agradecer o convite e acho que isto dá muito para conversar só para concluir também eu acho que nessas questões de segurança porque você vai trabalhar com a sociedade o importante é entender a sociedade o sociólogo diz olha a sociedade funciona assim se você não entender como a sociedade funciona não adianta você inventar lei que seja não vai funcionar porque o direito só terá eficácia se tem uma base sólida você não vai com um direito contra a sociedade tem que ir em direção à sociedade muito bem tu negras acho que já esgotámos o tempo eu só queria agradecer o convite a oportunidade de estar aqui convosco e a paciência dos ouvintes e também fazer um apelo a todos os ouvintes que são membros da sociedade civil ou mesmo aqueles que são funcionários do Estado ou têm outras funções no Estado que pensemos essa questão de uma forma muito séria e sempre levando em consideração os interesses do país acima de tudo sem sectarismos e pensando também que se não resolvemos esse problema agora temos muito a perder no futuro muito bem e pronto ouvintes esta foi mais uma edição do debate à nação hoje debatemos a lei das armas a nova lei mas também a forma como essas armas tenham estado a circular na sociedade a forma de os combater a melhor forma de entender os seus utilizadores e connosco estiveram durante esses quase 120 minutos Silvestre Alvarenga jurista José Rebelo consultor e formador de segurança Rádio Wilson sociólogo e professor universitário tivemos também António Emmanuel Évora foi funcionar das Nações Unidas um grande perito nessas coisas e também que geriu e participou nas campanhas de apoio aos países que procuram combater a arma de circulação na sociedade Érica Santos Hélio Barros William Lopes e Tiago Ribeiro e Ivandro Bendonça estiveram aqui connosco José Mário Corrê na condução deste debate de todos nos despedimos até a próxima edição deste programa e nesta matéria de recursos de Estado Por isso que é importante que autoridades com que sejam com essa perspetiva Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito Espaço à Nação Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os caboverdeanos querem escutar no ponto do reboçado Política Economia Sociedade Educação Cultura Desporto E muito mais Porque a Nação faz-se do debate de ideias da troca de opiniões no limite das liberdades individuais Espaço à Nação um programa de José Mário Corrê do debate da troca de opiniões asma asma da troca de opiniões e portipose